Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VernX e o UMIDIGI S2 Pro, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VernX rodando o Android 7.1, do lado direito o UMIDIGI S2 Pro rodando o 7.0. A tela dos dois possui 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS. O VernX não possui nenhum tipo de proteção na tela, o UMIDIGI possui a Gula Glass 4 e o PPI é 402. O processador do VernX é o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 e a GPU é a Mali G71 MP2. Já o do UMIDIGI S2 Pro é o Helio P25 de 10 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 e a GPU é a Mali G80 MP2. A câmera traseira e a frontal do VernX são fabricadas pela Vern. Traseira possui 16 MP, frontal 13 MP. Ambas possuem 5 MP de câmera auxiliar. Vale lembrar que a traseira dele grava em 1080p e também que tem flash tanto na câmera traseira e na câmera frontal. Já o UMIDIGI S2 Pro possui a traseira fabricada pela Sony, frontal pela UMIDIGI. Traseira possui 13 MP como o CID-5, a frontal 16. Vale lembrar que a traseira do UNIDIGI S2 Pro grava em 4K e possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal. Ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4, uma frequência de 1600 MHz. Memória interna 128. O VernX expande até 128. O UNIDIGI S2 Pro até 256. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida ou dois cartões de operadora ou um cartão de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0 no VernX, o Bluetooth 4.1 no UNIDIGI S2 Pro. Vale lembrar que os dois possuem Wi-Fi ABG em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. O VernX possui o giroscópio. O VernX possui uma bateria de 6200 mAh, fabricada pela própria Vern. Entrar de energia vai até 9V 2A, possui o quick charger e bateria não é removível. Já o UNIDIGI S2 Pro possui uma capacidade de 5100 mAh, fabricada pelo UNIDIGI, com entrada de energia que vai até 12V 1.25A, possui o quick charger e bateria não é removível. Ambos possuem botões virtuais, corpo de metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, no caso o VernX, preto e vermelho no UNIDIGI S2 Pro. O peso do VernX 199g, o S2 186g. Chegamos então a parte do preço e da nota de custo-benefício, e vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AndoTur, dividido pelo valor do celular. O VernX está sendo encontrado por 830 reais nos links aqui na descrição e do primeiro comentário do vídeo, e a nota de custo-benefício dele ficou em 78.34. Já o S2 Pro está sendo encontrado por mil reais, e a nota de custo-benefício dele ficou em 61.56, os dois tem link na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, o VernX perdeu porque ele não possui proteção, enquanto o UNIDIGI S2 Pro possui a Gorilla Glass 4. O processador, o VernX perdeu porque ele usa o Helio P23, que é um pouco, pouquíssima coisa inferior ao Helio P25, e por que que isso acontece? Porque o Helio P23, ele é focado no desempenho de bateria, então acontece que ele teve que diminuir um pouco o clock, esse clock de 2.5 ele não é fixo, ele varia entre 2.3 também, depende do estado da bateria. Por isso, que ele é um pouco pior do que o Helio P25, mas em comparação a bateria dura mais usando um Helio P23, mas no quesito processamento ele perde para o Helio P25. No quesito câmera, o UNIDIGI S2 Pro usa uma câmera da Sony, e como nós temos o histórico de celulares da UNIDIGI que usam câmera Sony, são melhores do que as câmeras da Vern, mesmo a câmera frontal do UNIDIGI S2 Pro não sendo dupla igual ao VernX. No quesito de memória RAM e memória interna, deu empate, 6GB de RAM, 128GB, então não tem nenhuma informação relevante para a vitória para nenhum dos dois. Conectividade, o UNIDIGI S2 Pro ganhou inteiramente por causa do Bluetooth 4.1, enquanto o VernX usa o 4.0. No quesito bateria, o VernX ganhou porque ele possui uma bateria maior, mais de 1000mAh a mais do que o UNIDIGI S2 Pro. Com os benefícios, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o VernX com 10 pontos percentuais acima do UNIDIGI S2 Pro. O resultado final ficou então, 2 pontos positivos para o VernX, 4 pontos positivos para o UNIDIGI S2 Pro, mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria? VernX ou UNIDIGI S2 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo também. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o VernX e o UNIDIGI S2 Pro, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.